obrigado viu o show de bola veio até dentro da capinha não a capinha veio do outro lado muito louco um abril danadão vai vamos subir lá então bora falar sobre esse lindo canivete é cheio né canivete multi-tool precision só que pelo que eu tô vendo aqui o negócio tá feio fazer barba é não vai melhorar muito não adianta então bora lá vamos analisar aqui a multi-tool precision da marca Invictus eu gosto bastante da marca Invictus já tem uma faca é aquele canivete phantom muito louco ando com ele no bolso direto e a minha ideia de comprar essa multi-tool é que a faca já me deixou na mão em algumas situações por exemplo aqui no estúdio eu trabalho com empreendedorismo digital trabalho pela internet e eu tenho um tripé e de vez em quando eu levo isso aqui para a rua para filmar alguma coisa vou desencaixar ele aqui e aqui ó isso aqui a gente fixa na câmera e aqui a gente tem que rodar isso para fixar na câmera mas repara ou eu rodo com o dedo um pouquinho e depois eu tenho que pegar uma chave de fenda ou não fica bem preso e a faca da Invictus a phantom ela não foi feita para isso obviamente então quando eu colocava a ponta da faca aqui a ponta é fininha não rola e aí eu gosto de ter uma ferramenta que anda comigo no bolso e aí pronto eu falei pô vou dar uma olhada em alguma coisa na internet que supra isso aí para poder andar sempre no bolso gosto de ter um negócio assim chegou essa multi-tool precision olhei gostei mandei ver então agora vamos dar uma olhada nela aqui como a luz está batendo bem aqui vai ficar um pouco estranho mas vai dar para te mostrar assim eu vou evitar aqui então começando pela caixa cabo em óxido de alumínio o cabo dela em óxido de alumínio lâmina em aço inoxidável quer dizer as lâminas aqui dentro elas não enferrugem isso é bem bacana lâmina de 2mm de espessura quer dizer que é grossinha enfim bainha em nylon vem uma bainha aqui tá bom para você prender no cinto para mim não vai ser muito útil essa questão da bainha porque eu costumo guardar no bolso vamos abrir então aqui a bainha caixa facinho de abrir aqui já está mais presinha tirar isso aqui fora assim aqui vem o que que tem né o que que vem de ferramenta nela vem aqui ó alicate faca afiada abridor de garrafa chave philips chave de fenda faca serrilhada abridor de latas e lixa não dá para fazer um monte de coisa com essa ferramenta zinho aqui aqui a bainha que eu não mostrei direito aqui ó simples né simples para caramba para você colocar no cinto eu nunca uso cinto dificilmente eu vou usar isso aqui eu posso guardar aqui dentro só para efeito de proteção e deixar no bolso sei lá se for necessário acho que não precisa desse negócio não e aqui o danadão vamos tirar o alicate aqui eu já vi o pessoal chamar isso aqui de alicate tático gostei do nome então tá aqui ó é assim que ele é veja aí bonitão né eu gostei da cor também achei bem bacana bem legal vamos ver o que eu achei do tamanho dele ele se dobra todo assim ó ele fica dobrado e aí vamos ver se ele fica legal no bolso ó o tamanho aqui ó tamanho da menor que a minha mão ó tamanho da palma da mão aqui e vamos colocar no bolso para ver a sensação tá aqui eu vou usar ele aqui ou no bolso do lado ou no bolso de trás vai bem no bolso pronto a primeira ferramenta óbvio é o alicate né o alicatezinho tem um uma mola aqui ó e uma mola aqui para ele ficar assim para você conseguir fazer esse movimento então legal parece bem forte aqui no meio ó ver se dá para você ver tem ó tem essa molinha aí aqui no meio assim aqui tem um corte de fio né dá para você cortar fio aqui eu já até testei eu vi um outro vídeo de review que o cara falou que um ponto negativo dessas lâminas elas não poderem ser substituídas mas é uma ferramenta barata então assim como o cara disse no vídeo dele eu concordo que isso aqui não vai ser grandes problemas não e agora vamos dar uma olhada nas ferramentas então as ferramentas você abre ele aqui e as ferramentas ficam aqui na lateral primeiro tem a lâmina quando chega aqui ela é mais durinha e dá um ela segura bem aqui ela segura bem e o ideal é você usar dessa maneira colocou a lâmina então sei lá está fazendo uma caminhada isso aqui é bom para ciclista para tracker para quem anda na rua sempre enfim para esportes de ação é bacana você ter precisou de uma faquinha tá lá acessar ela até para descascar uma fruta qualquer coisa assim no dia a dia mesmo você tem uma ferramenta que te ajuda é bem firme ó e dá para você controlar a firmeza das ferramentas apertando mais esses parafusos aqui tem que ter chave torque né mas essa é a primeira ferramenta vamos ver o que mais tem mais durinho aqui vamos acessar as outras para acessar a primeira ferramenta do lado aqui é mais simples né você puxa por aqui beleza ó tranquilo para acessar as outras deixa eu ver se dá para acessar é dá dá você consegue puxar também fácil dá um clique bom isso aqui então é o abridor de garrafa né que mais temos temos a chave philips chave philips que também vai servir bem eu recolher a outra bem durinha para recolher isso é bom tá não é uma coisa ruim o fato de ser duro porque aí não vai ficar caindo quando estiver usando uma chave philips de tamanho médio muita coisa tem isso aqui né vai mexer no computador vai fazer alguma coisa tá isso aqui na mão achei bom para caramba e por último desse lado aqui a gente tem uma régua tem uma régua um serrilhado aqui vamos lá vamos para o outro lado que que tem do outro lado agora sim tem esse serrotinho aqui essa faca serrilhada isso aqui é forte eu vi um cara num vídeo já cortando um cabo de vassoura com isso aqui de boa então legal só que ajuda bastante o que mais temos aqui ó essas outras ferramentas essa aqui é a chave de fenda né ela é pequena menor do que isso aqui que eu preciso pequenininho mas tem uma maior aqui que eu sei a que eu vou usar mesmo é essa aqui ó essa aqui que vem junto com a lixa então a pontinha dela vai me servir bem deixa eu fazer esse teste já legal aqui vai encaixar bem show e aqui a gente tem o abridor de lata preciso testar esse abridor de lata mas parece bem bacana é isso ferramenta quebra galho boa portátil então ponto positivo dessa ferramenta sem dúvida portabilidade dá para colocar no bolso sim ela não é tão leve ela é até pesadinha eu tenho peso na caixa é o peso 256 gramas então 250 gramas de peso isso dá uma sensação de ser um produto mais forte mesmo pesa um pouquinho no bolso mas assim não tanto a ponto de incomodar pesa mais do que uma carteira com cartões algumas moedas pesa mais do que isso mas não a ponto de incomodar então sim é uma coisa portátil bacana dito isso tem profissionais por exemplo meu amigo Jorge ele anda por aí ele trabalha com computador ele anda com a mochila dele só que numa mochila você não vai sentir diferença nenhuma então vai bem numa mochila se você for fazer uma caminhada em algum lugar fazer alguma aventura enfim alguma trilha isso aqui é legal de você levar pode quebrar muito galho em diversas situações tem um detalhe comprei no mercado livre e nesta época que eu gravei o vídeo aqui eu paguei 100 reais e depois eu fui na Amazon que na verdade o meu lugar favorito de compra e tava 95 então vou te deixar a dica se você quiser comprar a sua vai aqui embaixo no link da descrição logo no comecinho aí tem o link para você comprar na Amazon mais barato do que eu achei esse preço pode variar de acordo com quando você tá vendo esse vídeo aqui quando eu comprei tava 95 na Amazon eu paguei cinco seis reais a mais no mercado livre mas tá bom cinco conto e queria te pedir uma coisa se você tem um desse se você já comprou se você comprou depois de ver esse esse vídeo aqui coloca aqui nos comentários os usos que você fez dessa ferramenta isso vai ser interessante para mim para eu ver o que que você tá fazendo com ela e também para as pessoas que estão assistindo esse vídeo que elas vão poder ver ter mais ideias de uso disso aqui é isso grande abraço tchau tchau E aí E aí E aí E aí